Tava aqui gravando o Sherry Scream, já comecei aqui a compartilhar a tela e tal. Então vamos lá, continuar, só pra finalizar esse exercício aqui da querida Pedil, né? Aí fazendo essa conta... Essa aula tá rendendo, hein, moço? Tá, não tá? Todas as aulas rendem, tá? Deixa bem claro. Verdade, verdade. Não, mas... 8h50 aí. Não, não, não. Discordo, Aragão, terça-feira não rende nada. Por quê, Ana? E não é sua culpa. Ah, tá. Bom, mas isso aí é outra história. Isso aí é... É o desquinhento. Ai, Deus. Bora lá, né? Eu tô fazendo meu papel aqui. Deixar bem claro que eu não estou reclamando de você. Eu entendi. É isso aí, pessoal. Foco, gente. Olha o foco. Olha o foco, olha o foco. Arrocha, pessoal. Arrocha, pessoal. Ah, agora vocês querem, né? Não, quer saber? Ah, eu acho que eu vou terminar a aula agora. Bora, bora, Aragão. Um dia ao dia, né? Um dia ao dia. Vamos ficar tenso agora, né? Não, pessoal. Ajuda aí, por favor. Ah, não. Claro. Sim. Deus é louvado. Sim. Não sou eu, é Deus. Ó, 0,005 vezes 5. Vamos só fazer a conta que tá aqui, ó. Tô fazendo essa conta aqui, ó. Olha aqui. Vai ficar azulzinho, ó. 0,005 vezes 5. Não, essa é fácil. Precisava ter calculador. Mas pra dividir por 0,01414, dividimos. Agora vamos dividir por 0,08. Dividimos. Deu 22,1. Quase que cravado. 22,1. Nossos arredondamentos ficaram bacanas. Métro por segundo, então. Isso aí é 22,1 metros por segundo. É a velocidade de subida do negócio para que esse pistão fique parado no ar. Nossa, 22,1 metros por segundo? Pera aí. Isso é muito alto, né? Tipo, 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora, pessoal. Você tem que subir o negócio de 80 quilômetros por hora para o pistão ficar parado lá. Um pistãozinho de 5 newtons de peso. Puts. Por isso que ninguém fica fazendo isso, né? Então tá aí, pessoal. 22,1 é a resposta, tá? Amém? Olha que coisa boa. Fizemos o exercício. É isso, gente. Tem um exercício feito aí a mais. Espero que vocês fiquem satisfeitos, felizes com esse exercício feito. Tá aqui a resposta. Ficou estranho, né? Porque a resposta ficou no meio do negócio. Acho que o ideal era jogar isso aqui para cima, né? Botar isso aqui embaixo, né? Mas... É, não. É melhor fazer isso porque tem gente que vai estudar por esse slide aqui, né? E essas pessoas vão... Elas eventualmente vão fazer um vídeo, né? Então vamos organizar por onde tem aqui para essas pessoas. Então vamos botar aqui. Vamos subir isso aqui. E... Ficou direitinho no slide, né? Ficou até bem aproveitado. Ficou um slide até decente. Ficou um slide até decente. Ficou top. Ficou legal, ficou legal. Então bora lá. Melhor do meu caderno. Melhor do meu caderno, né? Então vamos lá. É... E agora? O que eu faço, pessoas? Exercício aqui de perfil de velocidade? Tem na prova? Eu vi esse tem no simulado. No simulado tinha. No simulado tem, né? É essa questão aí que é do simulado, não foi? Eu fiz porque os alunos da outra turma me pediram. Faz ela aí, professor. Ela já tá pronta, né? Bora aproveitar que ela tá pronta aí. Ela fiz muito exercício hoje, né? Por isso que o Alex tá falando que rendeu. Faz o que tem na prova. Oi? Faz os exercícios que tem na prova. Né? Outro. Olha isso. Outra solução genial pro problema, né? É, ué. Já dá a prova aqui já. Tipo assim, é porque dá a nota logo é ruim, né? Te pega mal. É, ué. A ética... Aí já... Né, gente? É o que eu faço isso aqui. Ah, sem querer. Fala de gravar do nada. É assim, né? É, sei. Os caras são massa demais. Aí fica fácil, né? Não, mas a questão não é nem dificultar. A questão é aprender. Ah, esse negócio de prova é chato, sabia? Você sabe como é que eu acho, eu, Adriano, defendo em qualquer lugar que eu vou. Quando eu tô entre amigos, né? Claro que se eu estiver dando uma palestra ou qualquer coisa assim, eu não falo isso. Né? Porque os discursos são em momentos, né? Eles têm contexto. Prova, prova. É, é o seguinte, pra mim, eu tinha que olhar pra... Eu já sei quem estuda e quem não estuda. Eu não sei quem sabe e quem não sabe. É simples assim. Tá trocando o olho. E aí, pra mim, era o seguinte. Tinha que fazer uma fila na sala e eu falar, você passou, você não passou. Você reprovou, você volta, você passa, você volta. Isso é assim. Subjetiva, chama. Avaliação subjetiva. Todo professor que tem mais de... 15 anos, 20 anos estudando, né? De verdade. Sabe quem sabe e quem não sabe, né? Vocês também sabem isso. Só que vocês não aceitam, né? A nossa sociedade é litigiosa, né? Muito litigiosa. Então, a gente não aceita a palavra como verdade, né? A palavra da pessoa que tá na frente, né? Que é o sábio da história. Não se aceita, né? A gente é litigioso. A gente quer as coisas dentro da lei. A gente quer nossos direitos, né? Você não tem direito do seu imposto. Você não estudou porra nenhuma, porque vai cagar. Se você não te dá direito de dizer que você sabe. Vai passar quem sabe aí, pessoal. Oi, professor. Oi. O sistema de prova é ruim também, porque ele valoriza a nota, né? A pessoa acaba valorizando a nota. E não o aprendizado, né? Exato. É. O único sistema que valoriza o aprendizado é o seguinte. A avaliação subjetiva do mestre. Acabou. Acontece, Dailton, que quem são os mestres hoje capazes de fazer essa avaliação? Eu sei que eu sou um. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Mas quem são as pessoas que podem fazer isso? São pouquíssimas. São muito raras. Em geral, as pessoas estão estudando, sofrendo e levando pra barriga o tempo todo. Mas eu não quero falar disso, não. É. Métro por segundo. Estou miserável. Estás desse jeito mesmo. É. Você passa, você não passa. Aí, né? Isso logo ia virar o quê? Corrupção. Esse que é o problema. Mas vamos pra frente aqui. A gente vai fazer um exercício aqui que já tá pronto. Logo isso vira corrupção, né? O que aconteceu com a igreja católica, não é? Assim sua mesinha ficaria cheia de maçãs, né, professor? Pois é. Mas se fosse na Inglaterra. Na Inglaterra é assim que funciona, né? Na Inglaterra tem uma formalidade lá que meio que impede que esse tipo de coisa aconteça, né? As pessoas respeitam o mestre, né? Aqui não. Qualquer cara quer falar mais alto que o professor. Ou então o pião lá na obra quer mandar mais do que o engenheiro, né? Assim por diante. Isso é um mal. É, o sistema tá feio, pessoal. O sistema tá feio, tá não? O negócio é assim. Ah, não. O mundo é mal, né, cara? O mundo é isso aí. A gente só tem que aceitar e sair do mundo, né? Aí é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ficar lutando pra que o mundo melhore. Eu acho que é uma bobagem. Que frase. Tu é que tomou. O mundo jaz no maligno. Como é que tu sai do mundo? Alguém entra na aula. O que é do mundo? O mundo jaz no maligno, exatamente. Tem que viajar na maionese aí. É isso. Bom, vamos continuar aqui. Minhas posturas. Bora. Vamos embora aqui, ó. Vamos, vamos. Ó. 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 Queremos, atenção, ciselamento junto à placa. Tem uma figura aqui. É simplesmente isso, né? Eu deixei esse exercício lá da... É da provinha ou eu fiz isso aí? A menina me perguntou um exercício do livro, assim, na moral. Eu passei isso aí na prova ou ela me perguntou do livro? Deixa eu ver aqui. Olha, eu vi um exercício desse no simulado. É na prova e tem do livro. Ah, tá. É da prova. Tá no simulado aqui, né? Tá no simuladinho que eu passei pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui é o simulado mesmo. Vai que eu abri a prova, né? Nunca. Nunca. Ó. Um fluido escoa sobre uma placa conforme esse seguinte diagrama. Diagrama. Lembra de diagrama de velocidade? Linear, quadrático. Eu fiz exercícios com vocês na sala de aula. Eu coloquei um diagramazinho lá. Expliquei. Expliquei uma aula inteira explicando o diagrama linear, né? A camadinha, as camadinhas. Escorrendo, deslizando uma nas outras. Fiz exemplozinho com um livro. Lembra? Até saudade, né? Um fluido escoa sobre uma placa com esse diagrama aqui, ó. Um fluido escoa sobre uma placa com esse diagrama aqui, tá? Marca a alternativa correta que responde qual é a tensão de ciselamento junto à placa. Junto à placa. Placa. Escrita errada aqui. Agora virou palca. A placa, né? Então, a tensão de ciselamento junto à placa. Qual é a tensão de ciselamento junto à placa aqui? Puxa, aí nessa altura do campeonato o cara nem lembra mais o que é tensão de ciselamento, né? Então, vamos lembrar o que é tensão de ciselamento, tá, meus queridos? Por isso que isso aí serve a revisão. Serve a revisão. Revisión. Olha, a tensão de ciselamento é esse tau aqui, tá? Essa expressãozinha aqui, ó. Antes de voltar para o exercício lá, vamos dar uma olhadinha nessa expressão aqui, ó. Tau é mi vezes dvdy, né? Tau é mi vezes dvdy. Tau é mi vezes dvdy. Então, a tensão de ciselamento é o valor da viscosidade vezes a derivada do perfil de velocidade com relação à altura. Então, essa expressãozinha aqui é a que vai ser usada para achar a tensão de ciselamento, tá? O tau. A gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó. Mas aí você precisa saber como é que o v varia com o y, né? Como que o v aqui, ó. Como que o v varia com o y? Como que o v varia com o y? Como que o v varia com o y? Pois é. É por isso que ele deu a figura, né? Com aquela figura você vai ser capaz de calcular a funçãozinha v com o y, né? Então, vamos lá? Aí, tendo a funçãozinha v com o y, você calcula essa derivada, multiplica pelo mi. Aí, ué, professor, cadê o mi, a viscosidade dinâmica? Ele deu aqui, ó, na figura. Dá uma olhada. O mi vale 10 a menos 2. Então, ele deu. Então, no fundo, o que eu tenho que fazer é o quê? Descobrir como é que é a fórmula da velocidade com a altura y. Essa formulazinha aqui, ó. Que eu apaguei. O v com o y, como é que varia, né? Como é que é essa função, né? Só que a gente sabe que é uma parábola, né? Como é que eu sei que é uma parábola? É, bom, tem a figura aqui, né? Mas, de qualquer forma, o exercício te falou. A velocidade com a altura varia como se fosse uma parábola. Aqui na camada inferior vale 2 metros por segundo. Na camada superior vale 5 metros por segundo. Aqui no pico, né? Aqui no vértice da parábola, o vértice da parábola acontece na altura de 2 metros. E a velocidade aqui no vértice é 5 metros por segundo, tá? Então, olhando essa figura aqui, ó, a gente tem que ser capaz de voltar e dizer como que a velocidade varia com a altura. Tá bom? Certo. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, isso aqui é uma parábola, né? Então, eu vou supor que a equação de v, como é que o v varia com o y, seja na forma de uma parábola, ou seja, uma equaçãozinha do segundo grau aqui, ó. V é ay² mais by mais c. Quem é o b e quem é o c? Não sei. Não sei. Justamente, achar quem é o a, o b e o c é que faz o exercício, né? A gente tem que justamente achar o valor de a, b e o c, porque quando a gente tiver o valor de a, de b e de c, a gente vai ter, então, como que o v varia com o y, né? Vai poder derivar e calcular a tensão desse exalamento. Tá jóia, gente? Tá jóia. Então, esse aí foi um exercício de geometria agora, né? Foi um exercício de geometria. Virou um exercício de geometria, né, gente? Quer dizer, tendo três informações, tendo três informações a respeito do... Tendo três informações a respeito da figura, né? Como é que você vai encontrar? Qual é a função v com y, né? Qual é a função v com y? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, vamos colher essas informações. Então, a primeira informação é o seguinte, ó. A velocidade que a gente tem que analisar. A velocidade aqui na placa inferior, observa que a gente passou um eixo y aqui, né? Tem uma altura sendo medida a partir do solo. Tem uma altura aqui o y, né? Então, pra velocidade, pra altura zero, a velocidade é quanto? 2 metros por segundo. Então, essa aqui é uma informação, ó. A velocidade para a altura zero vale 2. Eu chamei isso aqui de informação 1. I1. I1. Então, a velocidade para a altura zero vale 2. Informação 1, tá aí. Tá? O que mais? Velocidade na altura 2... Olha aqui, ó. Sobe lá. Subi, 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 subi. Então, na última camada superior aqui, ó. A velocidade aqui é 5. Então, a velocidade na altura 2 é 5. Velocidade na altura 2 é 5. Então, a segunda informação vai ser escrita agora. Velocidade na altura 2 vale 5. Velocidade na altura 2 vale 5. Velocidade na altura 2 vale 5. Então, isso aqui eu chamei de I2. Essa é a segunda informação. Segunda informação. Informação 2. I2. Agora, outra informação, ela é mais... Eu ensinei isso na sala, né? E ela é mais detalhada, assim, aqui nesse vértice aqui, né? A gente sabe que isso aqui é um vértice da parábola, né? O vértice da parábola, ele acontece a 2 metros com a velocidade 5. E a gente sabe uma formulãozinha lá da matemática para o valor da coordenada... Da ordenada do vértice, né? Ou abscissa. Abscissa. A gente sabe o abscissa do vértice, né? Isso é uma coisinha que a gente aprende lá na matemática. No vértice, né? No vértice... Como é que eu vou escrever isso aqui, ó? Nessa situação nossa, o Y no vértice, ele é igual a menos B sobre 2A. De onde você está tirando essa fórmula, professor? Isso aqui é lá da matemática. Lá da matemática, gente. E aí... Tem a menos delta sobre 4A também, né, professor? Que é o X no vértice. Não, então. Não, é o contrário. Então, agora que o colega falou isso aí, né? Agora eu vou ser obrigado a lembrar da parada lá da matemática, lá do segundo grau. Agora o colega me pegou. Pensei que ia passar em branca aqui. Estava aqui pensando. Ninguém vai falar não? Ainda bem. Aí eu posso passar direto nisso. Mas olha, é o seguinte, ó. Quando a gente está com os eixos assim... X e Y... Isso aqui é matemática, tá, gente? Isso aqui é matematicazinha lá. Quando a gente está com o eixo X e Y assim... E a gente tem uma parábola desenhada... Tá? Quando a gente tem uma parábola desenhada... Eu botei a parábola aqui, né? Parábola mequetrefe, mas só para exemplificar, tá bom. Então, a gente tem o valor do vértice. O que é o vértice? É o bico. O vértice é o bico da parábola aqui, ó. Pontinha da parábola. É o vértice, tá aí. Desenhei um vértice. Então, o vértice, ele tem uma coordenada X, né? E ele tem uma coordenada Y. Tá? Ô, meu Deus do céu. Tá difícil de desenhar aqui agora, vai. Eu vou conseguir, vou conseguir. Ele tem uma coordenada Y também aqui, ó. Fazendo um desenhozinho aqui, que é trefe, tá, gente? Isso aqui é só uma explicação rápida, tá? Então, tá aí, ó. Então, a gente chama esse X aqui de X do vértice. E aí, a gente chama esse Y aqui de Y do vértice. Porque é os valores de X e de Y do vértice. Aí, lá da matemática, isso aqui a gente aprende lá no segundo grau. Aí, se você não aprendeu, vai aprender agora. Pelo menos vai ver, né? E aí, tem uma fórmula, né? Que o X do vértice, ele vale menos B sobre 2A. E o Y do vértice, ele vale menos delta... Vou procurar a letra aí, não. Sobre 4A. O delta, né? O delta da parábola, né, gente? O delta. Vamos escrever o delta aqui, vai. Que preguiça danada. Não é preguiça, é pressa, né? Gasta tempo de escrever isso aqui. Então, é isso aí, tá? Então, essas são as fórmulas do X do vértice e Y do vértice. De onde a gente tirou isso daí? Ah, isso aí é geometria. Isso aí a gente aprende lá no segundo grau. Enfim. A gente sabe, numa parábola, as coordenadas do ponto máximo, né? A gente sabe as coordenadas do ponto máximo. Isso aqui é hiperfácil de calcular usando a derivada, né? Porque nesse ponto aqui, a derivada vale zero. Aí, enfim, você acha fácil isso aí. Mas aqui são os valores X do vértice e Y do vértice numa parábola, tá? Só que, entendeu? Isso aqui é o que você saberia lá do segundo grau. Só que no nosso caso, olha só. Toma cuidado de usar esse Y aqui, porque no nosso caso, a gente está fazendo uma equação que não é Y contra X. É o quê? É V, velocidade contra Y. É velocidade contra Y, né? Por isso que eu escrevi Y do vértice ali, né? Então, na nossa parábola, no exercício, né? Velocidade do vértice aqui e o Y do vértice, né? Aí que vai ficar com essas equações aí, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Y do vértice e aqui fica velocidade do vértice. Enfim, só para traduzir. Eu estou traduzindo em termos do nosso problema, porque não é Y contra X, é V contra Y, né? Entendeu? Você que lembrou da fórmula certa aí. Entendeu por que eu estou chamando Y do vértice? Sim, professor. Porque na horizontal tem o Y aí, nesse caso, né? E é essa informação que a gente vai usar, ó. No vértice, a velocidade vale 5, na altura, 2. Então, o valor de Y do vértice é o 2. O Y do vértice é o 2. Então, menos B sobre 2A vale 2. Então, ela tem três informações. Informação 1, informação 2 e informação 3. E é isso. Essas três informaçõesinhas nós vamos usar para descobrir quanto que é o A, o B e o C. Aqui, na expressão da velocidade. Eu vou jogar essa equaçãozinha aqui. Eu vou jogar essa informaçãozinha aqui. E, por último, eu vou jogar essa informaçãozinha aqui. E aí, quando eu jogar as três, eu vou obter o A, o B e o C. Quando eu tiver o A, o B e o C, eu vou saber a função da velocidade. Quando eu souber a função da velocidade, eu vou conseguir derivá-la. E aí, eu vou conseguir o τ, que é o que a gente quer. E esse é o exercício de perfil de velocidade que eu coloquei para vocês. Tá bom, meus queridos? É assim que funciona. Tá bom? Esse é o exercício de perfil de velocidade que eu coloquei para vocês. Tá jóia, pessoal? Tá jóia, pessoal? É assim. Tá jóia, professor. Então, vamos usar aqui. Então, vamos lá. Essa informação 1 aqui, que é isso aqui. Vamos jogar na equação? Vamos. Tá aqui. Bora. Tá aqui a equação. No lugar do Y, eu vou colocar zero. Então, no lugar do Y, eu vou colocar zero. Por quê? V de zero vale 2. Eu quero usar essa informação. Então, no lugar do Y, eu vou colocar no zero. Fica. A vezes zero ao quadrado, mais B vezes zero, mais C. Bom, quanto que isso vale? A velocidade vale 2. Então, eu igualei a 2. Então, eu usei a primeira informação. Quer dizer, a velocidade para Y igual a zero vale 2. Bom, ficou fácil. Zero ao quadrado é zero. Zero vezes A, zero. Então, isso aqui não ajuda em nada. Não contribui. B vezes zero é zero. Não contribui. Então, sobra o C. C igual a 2. Tá aqui. C igual a 2 já é o valor de C. Já obtivemos aí o primeiro resultadozinho. Vamos usar a segunda informação. A velocidade para Y igual a 2 vale 5. Para Y igual a 2, né? Substituindo o lugar do Y, 2. 2 ao quadrado. Fica 4. Então, 4 vezes A. Tá aqui. 4A. 2 vezes B. 2B. Mais C, que é o 2. Fica igual a 5. Aí. Aí vai dar. Passa o 2 para o outro lado, né? Passa-se mais 2 para o outro lado, menos 2. Fica 5 menos 2, que é 3. 4A mais 2B é igual a 3. Ixi. Essa é a expressão que a gente retira da segunda informação. Mas não dá para achar nem o A nem o B ainda, né? A gente precisa de uma outra informação. Mas aí a gente tem a terceira informação aqui, que já é uma relação entre A e B, né? Vamos só melhorar ela aqui, ó. Menos B sobre 2A vale 2. Passa o 2A multiplicando, ele tá dividindo, passa multiplicando, né? Fica 2 vezes 2A, 4A. Então, menos B vale 4A. Portanto, multiplicando por menos 1, B fica igual a menos 4A. Ah, professor! E aí, gente, com essas duas informações aqui, com essa equaçãozinha aqui, ó. E com essa equaçãozinha aqui, a gente tem, então... Um sisteminha para resolver. Para aí a gente vai achar o A e o B, né? Muito bem. Resolver no sistema é fácil, porque o B já está isolado, né? Substituindo no lugar do B aqui, ó, o menos 4A. Vai ficar. 4A mais 2 vezes o B. Então, 4A mais 2 vezes o B. Tá aqui o B, menos 4A. Substituindo no lugar do B, menos 4A. Então, 4A mais 2 vezes o B, que é menos 4A, é igual a 3. Resolva. Resolve. Mais 2 vezes menos 4, dá menos 8. 4A menos 8A dá 3. 4A menos 8A é menos 4A. 4A menos 8A dá menos 4A. Isso aí é igual a 3. Então, passa esse menos 4 dividindo, né? Fica 3 sobre 4. Então, fica menos 0,75. Esse é o valor de A. Esse é o valor de A. Então, a gente achou. Menos 0,75. Agora, o B, né, gente? Olha que interessante. O B é igual a menos 4A. O B é igual a menos 4A. E menos 4A vale 3. Então, B vale 3. Tá resolvido o B. Então, tá aí. Substituindo os valores, né? A expressãozinha pro V. Ay² mais By mais C. A gente já tem o valor de A de B e de C, né? Então, a expressãozinha do V é essa, né? A menos 0,75y² mais 3 vezes Y mais 2. Essa é a expressão da velocidade. Em função da altura, né? A velocidade do fluido em função da altura com relação ao solo, né? Aquela expressão ali. E aí é o seguinte. A gente precisa achar a derivada com relação a Y, né? É fácil calcular a derivada aqui, né? Equaçãozinha do segundo grau. Derivada de Y²? 2Y vezes 0,75. 2 vezes 0,75 dá 1,5, né? Então, fica menos 1,5 vezes Y. Então, a derivada de Y² é 2Y. Então, 2 vezes 0,75 é 1,5. Então, fica menos 1,5 vezes Y. Agora, a derivada de 3Y é 3. Então, está aqui a expressão da derivada, né? Então, o Tau, a tensão de ciselamento que a gente quer, é só multiplicar o Mi por aquela derivada ali, ó. Então, a tensão de ciselamento... Peraí, deixa eu... Só um instantinho, gente. Deixa eu pegar aqui a letrinha correta. Ah, não escrevi ela aqui ainda. Eu escrevi T aqui, mas é porque eu estava no finalzinho da aula, nessa hora aqui. Eu estava no finalzinho da aula, na outra sala, né? Então, eu não escrevi o valorzinho, a letrinha correta aqui, né? Mas é o Tau, tá? Então, o Tau de Y é a viscosidade, que é 10 a menos 2. Ué, professor, de onde você tirou isso? Renunciado. Olha aqui a viscosidade, ó. Viscosidade está aqui, ó. Seu quadrinho aqui, ó. Viscosidade. Então, a viscosidade dá 10 a menos 2, multiplicando por essa derivada aqui que a gente calculou, né? Menos 1,5Y mais 3. Estava aqui. Está aqui. Agora, a gente já pode resolver a questão, né? Já podemos resolver a questão. Porque ele quer essa tensão aí, não em qualquer lugar, né? Ele quer junta a placa, né? Ele quer que a gente junta a placa aqui, né? Então, é na altura 0, para Y igual a 0, né? Então, se nessa equação que se faz Y 0, faz Y 0 aqui, fica simplesmente 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2, ou 0,03. 0,03. Tá bom? É isso. Os queridos mancebos. Então, isso aí é a viscosidade. Não? Tipo, é doidão. Isso aí é a tensão de exeramento. Estou cansado. Eu acho que vou ficar com febre essa noite. Droga. É isso, tá, gente? Então, oi. O Mi, que é essa letrinha que parece um U, quando a gente usa ele para calcular a viscosidade, é a viscosidade de quê mesmo? Dinâmica. O Mi é a viscosidade dinâmica. E o outro Ni? O Ni é a viscosidade... Cinemática. Obrigada, professor. Qual é isso mesmo? Estava anotando aqui. Peraí. Eu escrevi a você aí na tela, ó. Ah, sim! E como é que você deduziu que era derivada? Porque no exercício não conta. Como é que a gente sabe que é uma derivada? Que eu tive que derivar ali. Desse daí, dessa atividade aí que você fez agora. É, porque no outro exercício eu não usei derivada, né? É isso a sua pergunta? Boa pergunta. É. Nessa altura do campeonato. Cadê o exercício? Não que eu me lembre. É, aqui, ó. Olha essa formulazinha aqui, ó. Tá vendo essa fórmula? Sim. Sim. A gente usou ela antes. Por que eu não usei essa outra aí? Olha, aqui, na verdade, eu ensinei esse ensaio de aula lá pra vocês. Vão relembrar aqui. Porque é aula de revisão. É recordar, é viver, né? Isso aqui, gente, não é um valor da tensão ciselamento de forma geral. Isso aqui chama aproximação linear, né? Isso aqui chama tensão ciselamento, tensão na aproximação linear. Aí eu expliquei isso lá devagarzinho lá na sala de aula. Aproximação linear, fiz gráficos, expliquei toda a coisa. A aproximação linear, ela é válida quando? Quando o épsilon, quando a espessura da camada de fluido é bem pequena, né? Tipo 0,005 metros. 5 milímetros, né? Então, qualquer coisa menor que centímetros aí, você já pode usar o tal como essa expressão aqui, ó. Tá? Então, esse tal aqui, tá, Jéssica? Olha, eu vou falar uma coisa horrível aqui, que perdoe deuses da... Não, desculpa, senhor, não é isso. Me perdoe aí, luminares da ciência, né? As pessoas que entendem bem dos assuntos aí, eu vou falar aquelas coisas nojentas de professor de cursinho, né? Aperdoado. Jéssica. Ô, Jéssica. Exercício de pistão. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Nossa, que nojo. Exercício de pistão. É essa a fórmula que você usa, entendeu? Exercício de perfil de velocidade. É essa a fórmulazinha aqui que você usa. Tá, jóia? Tá. É. É um resumo porco, podre, antes da prova, né? Porque não dá pra eu explicar de novo toda a teoria lá de perfil de velocidade. Isso eu fiz lá na segunda aula. Eu gostaria, né? Porque pra mim, uma pessoa tem que saber o treco que foi visto, né? Mas não tem nada, não. Não precisa saber agora. Você pode saber depois, quando você for fazer uma pós ou qualquer coisa assim. Você pode vir e voltar e estudar. Pelo menos você aprendeu a utilizar ele agora, né? Fala aí, meu querido, você... A questão da aproximação linear é quando ela for muito menor do que 1, né? É, a espessura é muito menor do que 1. O que é muito menor do que 1? Ah, centésimos, milésimos, né? Aí já é muito... Já considera muito menor. Tipo assim, 0,01 é muito menor do que 1. 0,001, muito menor do que 1, né? Então, 10 a menos 2, quando você tá falando de distância, já é muito menor, já. Essa noção física dessa grandeza aí é isso, tá? Quer dizer, em comparação com 1 metro, 1 centímetro é muito pouco. Imagina que você é uma lesma. Você anda 1 metro... Você anda 1 centímetro tranquilaço. Mas 1 metro, meu brother, você vai gastar uma saliva, viu? Professor, então, pra aproximação linear... Fala, Jess. Pra aproximação linear, então, é esse Ezinho e mais esse Tau aí. Os dois dá pra tirar a aproximação linear, então? Não, olha só. Deixa eu colocar aqui bem claro aqui, pra não ter confusão nesse treco. Eu quero que você acerte isso aí. Ó, a aproximação linear é usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui é a expressão da aproximação linear, tá? É dizer que o Tau vale o Mi vezes o V0 sobre Y. Isso aqui é uma expressão do Tau na aproximação linear. Entendeu, Jess? Correto, correto. Isso aí é a aproximação linear. É porque no primeiro exercício de pistão estava calculado o E e aí você tinha falado que era aproximação linear, só que eu não sei se é porque eu copiei errado e entendi errado. Não, provavelmente estava escrito assim, ó. Como Y é muito menor do que 1, então aí a gente usa a aproximação linear, né? O Tau vale Mi vezes V0 sobre Y. Não é isso, não? Sim, é isso aí mesmo. Eu lembro. É tipo isso que estava escrito lá. É porque isso aí é... Eu estou aqui nessa parte que você explicou, é isso mesmo. Provavelmente foi isso aqui que eu escrevi, ó. Como Y é muito menor do que 1, então a gente vai usar a aproximação linear, que é essa expressãozinha aí que foi demonstrada lá na sala e tal. Então a aproximação linear é essa aqui, tá joia? Só para lembrar. Aí quando você tiver... Mas só que a definição de viscosidade, né? Engraçado que isso aqui chama definição de viscosidade. Isso é uma primeira lei de Newton, né? Isso é a primeira lei. Isso aqui chama lei de Newton, né? Para o escoamento, né? A lei de Newton para o escoamento é essa. Aí isso aqui é definição. Isso aqui está corretíssimo, né? Isso aqui se for pegar qualquer livro, né? A tensão de ciselamento é mi vezes o gradiente de velocidade, né? É assim que se fala. Gradiente de velocidade é se dever dy em uma dimensão, né? Muito bem. Essa expressão aqui é geral, tá, Jéssica? Ela vale para muito mais casos do que a aproximação linear, né? Tá? E aí, no caso, em termos de resolver coisas, de fazer questõezinhas de prova, quando tiver exercício de perfil de velocidade, para você calcular a tensão de ciselamento, às vezes viscosidade, né? Porque às vezes o cara te dá o tal, ele te dá a tensão de ciselamento, te dá o dvdy e aí pede você calcular o mi. Pode ter questão assim, não sei. Mas, enfim, aí você tem que utilizar aí o que você tem, né? A situação lá, quando você estiver trabalhando, então, com perfil de velocidade, você usa, né? Você usa perfil de velocidade, né? Você usa a definição correta, né? Usando a derivada e tal. Tá bom, querida? Achóia? Tá. Então, fechou. Fechou esse exercício também. Esse outro exercicinho aqui eu não fiz, mas ele é muito simplesinho em comparação com os que foram feitos, né? Esse outro aqui foi feito bacaninha, foi sussa. Também foi joia. Fizemos também. E aí acabou nossa aula, tá, gente? Se você quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, assim, genérica. Ah, tem uma pergunta que toda hora me fazem, né? Eu vou falar sobre ela agora, ó. Vocês vão ter que me entregar lá no dia de prova, vocês vão ter que me entregar a resolução de vocês? Sim. Vocês vão ter que me entregar a resolução de vocês. E eis o que eu vou fazer. Eu vou criar, tá? Eu vou criar uma atividade, eu vou criar uma atividade lá na... Eu vou criar uma atividade na própria plataforma, eu vou criar uma atividade pra vocês anexarem lá o seu PDF, né? Com as fotinhos dos seus negócios, tá? Dos seus exercícios, tá bom? Bom, professor, isso é bom, hein? Eu achei que a prova seria que nem aquele simulado, tá muito boa. Mas é, a prova é igual aquele simulado. A prova é parecida com aquele simulado lá. Esses arquivos estão na plataforma pra estudar? O colega tá perguntando. Sim, tá tudo na plataforma pra estudar. Tudo. Tá tudinho na plataforma pra estudar, viu, querido? Isso aí é padrão, regra. É nóis, meu brode. Beleza, porra, moça. O que mais? Tem pergunta aí. Professor, me perdi lá no fim do perfil de velocidade. A Vitória. Mas, Vitória, eu apaguei lá. Você entendeu depois? Porque eu costumo repetir muito, eu não sei se deu pra rever. Você chegou a entender depois, Vitória? No? Ah, então vamos voltar. Vamos abrir aqui de novo, ó. Perfil de velocidade, né? Então, essa é a aula de revisão. Fenômeno de transportes, aula de revisão. Eu não sei, acho que é o sexto exercício, né? Acho que é essas seis. Ah, deixa eu aproveitar e fazer o que eu tava fazendo. Não, tá acabando o tempo. Depois eu faço isso. Tem um minuto e cinquenta de live aqui ainda. Deixa eu fazer isso aqui logo. Ah, abriu correto, ó. Então, lá no final do perfil de velocidade, eu acho que você... Eu acho que você tá perguntando isso aqui, não é, senhorita Vitória? Essa parte aqui, não é? Responde aí pra mim se é essa aí. Rapidão, ele tem um minuto. Isso. Então, vamos lá. Eu simplesmente peguei essa formulazinha aqui, ó. Peguei essa formulazinha aqui, tá? Deixa eu levar ela ali pra perto, né? Peguei essa fórmula aqui e vou usar pra calcular o τ, hein? Lembrando que a pergunta do enunciado, ele quer o τ, né? Em y igual a zero. Ele quer pra y igual a zero. Junta a placa. Ele quer junto a placa, tá? Y igual a zero. Então, olha só. O τ é mi vezes a derivada de v com relação a y. A gente obteve a função v de y aqui, ó. Então, deriva ela com relação a y pra você obter esse perfil aqui de velocidade, ó. Você obteve o dv de y. Deriva. Deriva aí aqui, ó. Menos 1,5 vezes y mais 3. Se eu multiplicar isso pela viscosidade, que o exercício falou que vale 10 a menos 2, isso aqui é a expressão do τ. Isso aqui é a expressão do τ. É a expressão da tensão desse zanamento. Na placa, é simplesmente fazer o y zero. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Menos 1,5 vezes y. Faz o y zero. Isso aqui some. Fica 3 vezes 10 a menos 2, que é a resposta. 3 vezes 10 a menos 2, tá? É, tá certo. É isso aí. Aí o y dá 3 vezes... O y é zero, né? Por causa da pergunta denunciada, ele quer pra y igual a zero.